Olá amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje vamos falar sobre a mitologia grega por trás dos signos do Zodíaco. Este tema foi escolhido por Eduarda Birke, uma das vencedoras do nosso jogo de encontrar as foquinhas. Então se preparem e vamos nessa! Desde a antiguidade a crença em que os astros poderiam influenciar a forma como vivemos já estava presente. O horóscopo astrológico que predomina no ocidente tem sua origem a partir de várias culturas. Se inspirando na astrologia babilônica, na matemática egípcia e no pensamento místico e filosófico grego, surgiu o horóscopo do Zodíaco. A palavra Zodíaco significa círculo dos animais. Essas criaturas são representadas nas constelações observadas no céu e a origem desses seres vem da mitologia grega. O signo de Ares é representado por um carneiro. Conforme o mito, Frixo, o príncipe da Beócia, era alvo de uma conspiração de sua madrasta, que queria vê-lo morto. Atendendo as orações da mãe do príncipe, o deus Hermes envia um carneiro dourado para resgatar Frixo e sua irmã. Após o resgate, o jovem sacrifica o belo animal em honra aos deuses. Sua lã dourada passa a ser cobiçada por reis e heróis. O signo de Touro representa a metamorfose de Zeus, que se transformou em um touro para atrair e sequestrar a princesa Europa. Zeus a levou para a ilha de Creta e com ela gerou Minos, que reinaria sobre a ilha, terra do temível Minotauro. Já o signo de Gêmeos está ligado ao mito dos irmãos Castor e Pollux. Durante um duelo, Castor acabou perdendo a vida. Seu irmão desolado pediu a Zeus que trouxesse Castor de volta à vida. Assim, o deus propõe que ele alterne com seu irmão seus dias de vida na terra. Ele concorda e assim os irmãos passam a viver no mesmo corpo alternadamente. O signo de Câncer é simbolizado por um caranguejo. A criatura foi enviada pela deusa Hera para auxiliar a Hydra na luta contra Hércules. Apesar de derrotada, a deusa honrou a criatura, colocando-a entre as estrelas. O signo de Leão também está ligado ao mito do herói Hércules. O leão de Neméria também foi morto pelo herói durante a execução de seus 12 famosos trabalhos. Já o signo de Virgem está ligado à deusa Astreia, filha de Temes, a deusa da justiça. Ela era uma deusa que personificava a pureza e a inocência. Enquanto o signo de Libra é representado por uma balança, símbolo de Temes que representa a justiça e o equilíbrio, a deusa era constantemente invocada para auxiliar em julgamentos. Suas filhas Astreia e Disse também simbolizam a justiça e por isso também são representadas segurando uma balança. O signo de Escorpião remete à história do gigante Órion. Ele era um grande caçador e por isso tinha uma excelente relação com Ártemis, a deusa da caça, que nutria um sentimento especial por ele. Apolo, irmão da deusa, com o intuito de preservar a pureza virginal de sua irmã, envia um escorpião para matar o gigante Órion. Sagitário é simbolizado pelo centauro Quirion, o mais sábio de sua espécie, que também era um grande treinador de heróis. Ele foi transformado em uma constelação após sua morte acidental causada por Hércules. Já Capricórnio é simbolizado por uma cabra com cauda de peixe. Zeus teve um filho com sua ama de leite, a cabra Almateia. Da união surgiu o fauno Pan. Durante a revolta de Tifão contra Zeus, com o intuito de escapar do monstro, Pan mergulhou nas águas e constituiu uma cauda de peixe. O signo de Aquário remete ao mito do rapto do belo Ganymedes, que foi sequestrado por Zeus para servir aos deuses do Olimpo. Sua função era encher as taças e jarras dos deuses com o néctar da imortalidade. Para aplacar a tristeza dos pais de Ganymedes, Zeus criou a constelação de Aquários, para que quando olhassem para o céu, lembrassem de seu filho. O signo de peixes também remete à revolta de Tifão. Assim como Pan, os deuses Eros e Afrodite também mergulharam nas águas para fugir da criatura. E para poderem ficar submersos por muito tempo, se transformaram em peixes. E aí, vocês gostaram desse novo episódio? Deixem suas críticas e sugestões nos comentários. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais Facebook e Twitter. Links na descrição. Um abraço de Foca e até a próxima. 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 Legenda Adriana Zanotto